E aí, galerinha no canal, salve, salve, mais um videozinho aqui na área pra vocês. Pra vocês que não me conhecem, que é o de paraquedas nesse vídeo, eu me chamo Diego Schneider. Moro em Portugal há mais de 5 anos e conto um pouquinho pra vocês a história de um brasileiro aqui em Portugal. A história de um brasileiro aqui na Europa. Então bora pro vídeo. Bom pessoal, todo mundo deve estar perguntando, tá? Tem tempo que eu sumi do canal e eu vou estar esclarecendo pra vocês aqui hoje o porquê do meu sumiço, né? O que aconteceu, o que se passou, tá? E de primeira mão falando pra vocês que o canal voltou. Voltou com força total pra trazer conteúdo, pra trazer informação e um pouco do nosso dia a dia aqui em Portugal e aqui na Europa, tá bom? Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a vocês que não é inscrito no canal, botão no vermelho aqui embaixo, pessoal. Não custa nada, é dois segundinhos. Se tiver vermelhinho, clica no botão, ativa o sininho de notificação pra receber todo o conteúdo que a gente postar aqui no canal, tá bom? Ajuda demais. E deixa aqui nos comentários como é que vocês estão. Já estão em Portugal? Estão pretendendo vir? Como é que é? Bom pessoal, deixa eu falar pra vocês. Eu comecei o canal tem cerca aí de dois anos e meio. Fez dois anos agora em outubro, né? Que eu comecei o canal. Qual foi o intuito da criação do canal, né? De fazer um canal no YouTube? E falando de um nicho tão específico que é imigração pra Portugal, morar em Portugal, viver aqui, os brasileiros que vêm pra Portugal. A verdadeira função de ter criado esse canal, na verdade, foi para desmentir, né? Alguns YouTubers influenciadores que contavam histórias e balelas pro povo do Brasil vir pra Portugal, né? Então, sempre falando que não sou a favor da imigração ilegal, não faço aqui apologia a isso. A ideia é deixar pra quem pensa em vir a Portugal, uma forma mais suave, menos prejudicial a sua imigração. Então, por isso que eu trago dicas, informações, muitos assuntos que vêm à tona. Eu venho aqui e desmancho um pouquinho aqui pra vocês poderem entender melhor. Falo se é verdade ou se é mentira, na minha opinião, tá pessoal? Deixando bem claro pra vocês que a minha vivência, a minha opinião é a minha história. Então, vamos lá. Vamos começar do início. Bom, após ter criado o conteúdo, criado o canal, eu comecei a seguir alguns influenciadores também, né? Passamos aí por um, não eu, tá? Mas muitos influenciadores passaram até por investigações do SEF, né? Que é o órgão responsável pela imigração de Portugal. Algum desses canais fazendo apologia à imigração ilegal, vendendo serviços como passagem, relocation, auditoria. Auditoria não, é aquelas reuniões, né? Evento online, e-book, e-book online pra você comprar, como comprar pastel de nata. E, cara, eu vendo aquilo tudo, eu ficava muito, né? Eu ficava possesso, eu vi aquilo e falava, pô, mano, impossível. Não tem como as pessoas, os brasileiros, olharem aquilo e acharem que realmente é dessa forma, né? Então, eu já fiz vídeo aqui falando sobre, ah, o iPhone paga 28 euros, mas tem toda uma questão por trás disso. Ah, emprego aqui é muito fácil, mas tem toda uma questão. Documentação, faça você mesmo, pague alguém, tem toda uma questão, né? E, no decorrer desses dois anos, eu venho trazendo aqui informações, venho trazendo o meu dia a dia, as minhas experiências. Meu filho nasceu aqui em Portugal, né? É português, tem documento português, minha esposa tem, meus filhos têm, eu estou em processo, graças a Deus. Então, cara, é nada mais, nada menos do que trazer um conteúdo para digerir um pouco aquilo, todas aquelas informações que vocês viam na internet. Que, cara, se você peneirar ali, 20% daquilo que é falado é verdade, é real, entendeu? Mas também tem essa questão de aconteceu com um e não aconteceu com o outro. Aqui é muito comum que isso aconteça. Mas vamos falar o porquê do meu canal ter ficado fora do ar tanto tempo. Algumas pessoas até me mandaram mensagem perguntando se eu fui investigado pelo CEF. E não, não fui investigado pelo CEF, tá? Primeiro, por quê? Porque eu nunca agreguei ao meu canal algo que possa ser relativo para a imigração ilegal. E também não acho que seja algo ilegal, tá? Depende muito do conteúdo que você coloca, né? Uma coisa é eu vender passagem, por exemplo. Outra coisa é eu fazer um pacote com você que eu vou te trazer a Portugal e nesse pacote ter uma passagem, né? Então é um incentivo, é uma ideia a mais ali do que só vender passagem. Tá, beleza. Vamos lá. Como eu criei o canal, eu criei o canal muito, assim, eu sou leigo, né? Agora eu conheço um pouco mais as diretrizes, as regras, né? O que fazer, o que não fazer. E nesse meio termo eu acabei por postar vídeos que não deveria. Ah, vídeos ilícitos ou... Não, nada disso, véi. Apenas vídeos que eu... Shorts, na verdade. São os vídeos curtos, né? Que eu via que tinha um conteúdo interessante com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso. E, cara, na maior inocência do mundo, eu pegava aqueles vídeos e repostava. Tanto é porque, igual eu já falei várias vezes aqui no canal, pra quem segue a gente a tempo sabe disso, o canal nunca foi minha fonte de renda, né? Daqui que eu tiro, né? A galera que acompanha o canal e vê os vídeos aí é uma retada. Não tem jeito, não. Então, de uma forma, às vezes, inocente, véi. Foi realmente inocente a minha, porque se eu soubesse eu não tinha feito, né? Eu repostei alguns vídeos de pessoas, shorts de pessoas, sabe? Aleatórios. E esse shorts acabou caindo nas diretrizes do YouTube, né? E meu canal nisso foi suspenso. Apenas por isso, pessoal. Meu canal foi suspenso pelos vídeos que eu repostei, né? Ah, Diego, mas você é vacilão. Sou. Sou porque você tem ideia como eu não ligava e não ligo, assim, diretamente, pro vídeo, pro conteúdo, pro YouTube, né? Eu ligo pras informações que eu passo e pras pessoas que eu tenho ajudado nesses dois anos, que foram bastante pessoas. O feedback é bem positivo. E acabou que, pronto. Fui cair no pente fino do YouTube e tomei um strike, né? Eles chamam de strike. Eu acho que é isso mesmo, a nomenclatura que eles usam. E aí, eu fiquei suspenso por alguns meses, tá? Cortaram, né? Até a rentabilidade do canal, já não era muita coisa. E cortaram, mas você vê que a vida segue. Não é... Não vivo disso, tá, pessoal? Eu sou... Trabalho na área de serralheria, soldadura. Então, foi isso que aconteceu. O que eu quero passar pra vocês é o seguinte, é... Não tem nada de mais, tá? Tem pessoas que estão me perguntando se aconteceu alguma coisa, se é isso, se é aquilo outro. Não tem nada de mais. Vou trazer conteúdos, mais conteúdos ainda, do que eu trazia antigamente, tá? Eu vou atualizar pra vocês o que está se passando nos tempos de hoje, tá? Muita coisa mudou nesses seis meses. São leis que mudaram, são valores que agora são diferentes. O clima, empregos, falcatruas, enfim, né? A discriminação. Então, eu vou trazer conteúdo pra vocês falando e abordando esses tipos de assunto, tá? Então, pra você que curte o nosso conteúdo, que gostava do nosso conteúdo, eu peço a vocês que vocês, ó, se inscreve aqui, deixe aquele like, tá bom? Que nós estamos de volta. Beleza, pessoal? Então, um videozinho vai sair, tá? Toda semana vai sair pelo menos dois a três vídeos, tá? Com informações novas, com coisas novas pra vocês. Informações de matrícula de escola, tá? Abônus. Vagas de trabalho. Valores de trabalho, tá? Os valores são pagos em profissões. As profissões que estão em alta, que estão em baixa. Como está a inflação em Portugal. Como Portugal está? Se está fácil, se não está... Já antecipo pra vocês que não está fácil, tá, pessoal? Os impostos estão altos, os ordenados estão baixos. Então, como eu falo pra vocês, se você quer saber mais sobre Portugal, sobre morar aqui na Europa, segue a gente e se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima. Valeu!